Imagina uma criança que tem seis anos, está vendo a mamãe chorando, porque já é tarde da noite, a mamãe já ligou para o papai várias e várias vezes, e o papai, ele não deu sinal de vida. E quando é mais ou menos uma hora da manhã, duas horas da manhã, esse pai arromba a porta, chega em casa com cheiro de cachaça, com cheiro de que ele estava em um prostíbulo, aquele cheiro de que ele passou a noite toda bebendo, se prostituindo. E essa mãe vai confrontar o pai, o pai às vezes agride a mãe, ou pode agredir a mãe, a mãe agride o pai, enfim. E a criança, ela está vivendo aquele cenário, ela pode interagir, ela pode intervir, ela pode querer bater, ela pode apanhar também, mas é importante entender que nesse momento, o cérebro dela, ela não entende o que está acontecendo. Ela entende apenas que está existindo uma briga, mas lembre que nesse momento, na fase do chamado complexo de Édipo ou de Electra, ele tem ali o pai e a mãe como heróis, como amores da vida dele. Então, o cérebro ainda vai ter ali como estrutura e pilar do seu desenvolvimento, independente da briga que esteja tendo. Lembrando que nossas memórias, elas não são memórias contínuas dos eventos que acontecem. Nossas memórias são memórias fragmentadas. Ou seja, nós só lembramos daquilo que a gente acha que aconteceu e daquilo que nos disseram que aconteceu. A hipnoterapia, ela nos ajuda a ter uma visão linear do evento como realmente aconteceu. Isso é um outro fator importante que as pessoas precisam entender. Quando você faz um processo de hipnoterapia, você consegue ter uma linearidade daquele evento como de fato ocorreu, e não a forma partida. Então, essa criança que vivenciou essa cena, ela ali vai ter dois padrões. Um, um pai alcoólatra, agressor. Dois, uma mãe passiva, uma mãe que aceita a condição. Então, essa criança agora cresceu. Essa criança agora está na fase da adolescência, fase adulta. Essa criança agora, ela vai lembrar daquilo dali. Essa criança agora, ela vai lembrar daquilo que a gente acha 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 que a